A Universidade Federal da Fronteira Sul, a nosso UFFS, nasceu em 15 de setembro de 2009, através da Lei 12.029. É a primeira Universidade Federal a nascer em uma estrutura multicamp, distribuída por três estados da federação. Estamos presentes nas cidades de Chapecó, em Santa Catarina, Laranjeiras do Sul e Realeza, no Paraná, Erechim, Serro Largo e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Apesar da pouca idade, a UFFS já possui uma vasta estrutura. São 233.200 metros quadrados em área construída, que possibilitam o funcionamento de cursos de graduação, especialização e mestrado em diversas áreas, além de doutorados interinstitucionais e programas de residência médica e residência multiprofissional. Agora vamos iniciar uma viagem na qual conheceremos a estrutura do Seis Camp, com vista aérea da Universidade Federal da Fronteira Sul. Esta é a UFFS Campo Chapecó, no estado de Santa Catarina. Com uma área total de 916.000 metros quadrados, ela está localizada a 17 quilômetros do centro da cidade, em uma estrutura desenhada para ser uma cidade universitária. Você pode observar que são quatro módulos que abrigam laboratórios. Há também blocos de salas de aulas, bloco de salas de professores, restaurante universitário e estação de tratamento de resíduos. E a UFFS continua em expansão. Estes são os blocos A e B, com salas de aulas que atendem 3.044 alunos de cursos de graduação, pós-graduação e programas de residência médica. Este é o prédio da biblioteca. Ele também abriga parte da estrutura da reitoria e da administração do campus, além de possuir uma área externa de convivência para alunos e servidores. Agora, nossa viagem segue rumo ao estado do Paraná. Situada na região Canto-Qiriguassu, elo de 20 municípios do médio centro-oeste do Paraná, a UFFS Campos Laranjeiras do Sul reforça o papel da universidade em disponibilizar educação pública, gratuita e de qualidade na região. Esta é mesmo uma paisagem bonita de se ver. Todos esses prédios fazem parte da estrutura do campus e abrigam laboratórios, restaurante universitário e bloco de salas de aulas. Tudo construído para atender a comunidade. Esta é uma das áreas experimentais, que possibilitam aos alunos colocar em prática o que aprendem na sala de aula. Além do ensino, são desenvolvidos projetos de pesquisa e extensão nas mais variadas áreas do conhecimento. Música 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 Observe que a UFFS é um exemplo de como é possível desenvolver ensino superior público, gratuito e de qualidade, em um ambiente que recentemente apresentava poucas perspectivas. Música Agora você vai conhecer a UFFS Campos Realeza. Ela está localizada na mesorregião do sudoeste paranaense e conta com uma estrutura ampla e moderna de laboratórios didáticos, biblioteca, restaurante universitário, bloco de salas de aulas, clínica de nutrição e a unidade hospitalar veterinária universitária. Música Este grupo de prédios é o hospital veterinário. Neles são prestados serviços de saúde animal à comunidade regional de forma gratuita. Música Vários projetos de extensão e pesquisa ligados à saúde animal são desenvolvidos nesse espaço, sempre com a participação de acadêmicos de graduação e pós-graduação. As modalidades de cursos ofertados no Campos Realeza atendem principalmente às áreas de ciências biológicas, ciências da saúde, ciências agrárias, letras e ciências exatas e da Terra. Música Em realeza, a UFFS propicia educação pública e de qualidade a aproximadamente mil alunos matriculados. Música Vamos seguir viagem em direção ao estado do Rio Grande do Sul. Música A UFFS Campo Espaço Fundo está localizada nas proximidades do centro da cidade. Música Em processo de expansão de sua estrutura, são atendidos atualmente cerca de 530 alunos distribuídos entre o curso de Medicina e 43 programas de residência médica e um de residência multiprofissional. Música Estes prédios são patrimônio histórico-cultural do município e também compõem a estrutura da UFFS. Entre eles, está instalado o Ambulatório de Ensino, em parceria com o Hospital da Cidade e o Hospital São Vicente de Paulo, onde é oferecido atendimento à comunidade. Música Esta é a UFFS Campos Erechim. Ela está inserida na região do Alto Uruguai-Gaúcho e, desde que se instalou em 2010, vem gerando oportunidades de acesso à educação superior pública e gratuita. Música São várias as opções de projetos de ensino, pesquisa, extensão e cultura, que proporcionam uma formação ampla e com diversas possibilidades de complementação e continuidade. Música O Campus Erechim tem em torno de 1.800 alunos, matriculados em 11 cursos de graduação e 10 cursos de pós-graduação. Música Este prédio, com arquitetura moderna, é o restaurante universitário, onde são oferecidas refeições com baixo custo a alunos e servidores. Música Como você sabe, Você também pode observar, a UFFS Campus Erechim propicia, além de uma grande estrutura, à vista de um entardecer e amanhecer incríveis. Música Agora é hora de seguir viagem para o nosso último destino, Serro Largo. Música Localizada na região noroeste do Rio Grande do Sul, o Campus Serro Largo abrange as regiões Missões, Fronteira Noroeste, Noroeste Colonial e Celeiro. Música Mais de 30 milhões de reais foram investidos para propiciar a construção de uma ampla estrutura, dividida em duas unidades. Essa estrutura possibilita o acesso à educação superior pública, além do constante desenvolvimento de pesquisas e projetos de extensão, que visam beneficiar a comunidade. Música Este prédio que você está visualizando agora é o bloco de salas de aulas, onde cerca de 1.200 alunos estudam. Música Esse bloco, localizado à esquerda, é o bloco de sala dos professores. Música Agora vamos para o centro da cidade, no antigo Seminário São José, onde funcionam a direção do campus, a coordenação administrativa, os setores administrativos e os cursos de pós-graduação. Música 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 Nossa viagem pela Universidade Federal da Fronteira Sul se aproxima do fim. Esperamos que você tenha apreciado a vista aérea da UFFS e tenha conhecido um pouco do trabalho que aqui está sendo desenvolvido. Música 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 Música